O que é isso? Tá! Olá! 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 Eu vou partir aqui um pouco do meu bolo e a gente já chora! Então é um monte de privada para a gente. Olá! 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 Amém. Faça de ribcaonedas, faça de ribcaoredas. Faça de ribcaonedas! Faça de ribcaonedas! Faça de ameaçada, foda-se! Me dá bem! O que você quer dizer? Ainda muito boa! Fiquei uma 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 boa boa! Fiquei uma boa boa! O que é isso? 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 O que é isso?